Saí, saí na procura de felicidade Mas eu vejo que não me encontrei Encontrei na dor de sofrimento O caminho foi onde eu passei E na minha casa como um filho eu volto no Deus Mas eu vejo que não me encontrei Como um filho eu volto no meu Deus Tinha muita vontade de voltar Na minha casa como um pai Mas minha vergonha Pero eu que eu vou sentir Minha mãe de Deus Presentei a glória do meu pai E no meu filho querido Volta aqui o meu Deus Eu não sei a glória do meu pai Porque aqui, aqui é o meu pai Todo mundo não volto mais Para o mundo jamais Eu não sei o meu pai Não sei o meu pai Não sei o meu pai Todo mundo não sei o meu pai Mas o pai é o pai de amor Hoje eu faço um sabedinho de Deus E não chato de Deus Meu filho Eu vou ter a glória e a cantar Qualquer vida que eu dou Para o mundo não volto mais Para o mundo jamais